A CIDADE NO BRASIL 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 Aum jalg nele lhe Mãe tehe re reje Jame jalg nele lhe Dalka e din Saat tam nele lhe Kia e meira Pehla 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 pehlar Hai Sajna Kia e meira pehla Pehla pehlar Hai Cura tua matam Jame jalg nele lhe Al-semae hai Kiu bi keli lhe Sajna Kia e meira pehla Pehla pehlar Tremakasse